Hoje não tem música não, porque tá conosco o Luiz Fernando Ramos, o Ico, nosso querido comentarista de Fórmula 1 durante muitos anos aqui na Band News FM, morador da cidade de Viena, que vai conversar ao vivo conosco aqui na Band News. O Ico, bom dia pra você, é um prazer falar contigo, não nessas circunstâncias, obviamente. Viena, até onde eu me lembro, nunca havia sido palco de um grande ataque terrorista, e agora temos essa série de ataques que movimentou a segunda-feira. Como é que ficou a cidade e como é que estão entendendo a motivação desses ataques? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla. A cidade está trabalhando ainda tudo o que aconteceu na noite dessa segunda-feira no centro, né, esse ataque ocorrido no centro. As investigações estão em curso, houve no momento do ataque, nas horas seguintes, informações muito desencontradas do que estaria acontecendo, a polícia já chega a algumas conclusões agora e, aos poucos, vai repassando essas conclusões pra opinião pública. O que se sabe até o momento é que há um terrorista confirmado que tomou parte na ação, há investigação ainda se há mais de um, ao que tudo indica até o momento, teria sido apenas uma pessoa. Acho que como o Killing até situou a ação do lobo solitário, inicialmente acreditava-se que teriam outras pessoas participando, as investigações estão em curso, mas, ao que parece, teria sido um único terrorista. Esse terrorista foi atingido pela polícia, é um cidadão austríaco, nasceu aqui há 20 anos, tem a família de origem muçulmana e teria se radicalizado através da internet. A polícia de Viena disse que estava investigando, estava, de certa forma, de olho nas atividades dessa pessoa. Ele chegou a ser preso por alguns meses no ano passado, pois ele queria ir pra Síria pra se juntar ao grupo IS, ao grupo de radicais islâmicos, e acabou sendo preso por conta disso. Acabou sendo solto até pela idade dele, existe, a justiça permite que ele cumpra uma parte da pena e saia em liberdade, e a polícia afirma que jamais pensava que, mesmo tendo essa pessoa em observação, de que não classificava ela como capaz de fazer um ato como que ela acabou fazendo ontem. No momento, quatro vítimas confirmadas, dois homens e duas mulheres, além do assassino, claro, que foi morto pela polícia, 17 feridos nos hospitais de Viena, sete em estado grave, Megália. O Ico, como é que está o ambiente, a atmosfera, é claro, de muito medo, você falou do morador de Viena tentando compreender, entender, digerir um pouco melhor a situação, mas também é um momento delicado, com retomada, se não me engano, de lockdown aí na Áustria, assim como aconteceu na França recentemente, com aqueles ataques ali, especialmente em Nice, se dando um dia antes da retomada de lockdown. Se não me engano, aí na Áustria também, lockdown sendo retomado hoje ou nos próximos dias, né? Exato. Hoje, a partir da meia-noite, inclusive, entrou em vigor o lockdown aqui em Viena. É um lockdown que alguns chamam de lockdown light, porque as pessoas podem ainda ir trabalhar, o comércio está aberto, as escolas estão abertas, mas uma série de outras instituições estão fechadas, instituições de lazer estão fechadas, por exemplo, instituições esportivas estão fechadas, eles estão tentando manter o básico. E há também, a partir de hoje, uma espécie de toque de recolher, isso já havia sido acordado das 20 horas, né, das 8 horas da noite até 6 horas da manhã, as pessoas têm aí a obrigação, é uma ordem das pessoas ficarem em casa. Então, isso entra em vigor hoje e talvez ontem até o centro da cidade tivesse uma movimentação maior do que o normal para uma segunda-feira, porque as pessoas talvez estivessem querendo dar aquela sua última arejada, só um último passeio antes desse mês de lockdown que estava entrando em vigor a partir da meia-noite. Então, a região onde ocorreu a troca de tiros é uma região com muitos bares, a região até conhecida aqui tem um apelido local que é Triângulo das Bermudas, porque as pessoas vão de bar em bar e acabam se perdendo, e ali estava uma movimentação relativamente grande para a segunda-feira. Isso explica até, somando aí o número de vítimas com o número de feridos, 20 pessoas, 21 pessoas atingidas por tiros, pela troca de tiros, é uma movimentação acima do normal para uma segunda-feira ali em Viena. Sabe que algo que me chamou a atenção ontem foi uma informação e um pedido também por parte das autoridades de Viena para que os vídeos que foram feitos no momento desse ataque fossem enviados para a polícia, porque esses vídeos começam a circular em redes sociais. Se abriu um link específico para que esses vídeos fossem mandados, não é, Ico? Exato. A polícia de Viena atinge, tem um canal de comunicação muito forte com a sociedade, ela tem uma credibilidade muito grande com a sociedade. O primeiro pedido foi especialmente não postem vídeos nas mídias sociais, porque era um momento de incerteza, não se sabiam se haviam outras pessoas armadas circulando pela cidade, essa informação até a uma da manhã. Eu estava na rua, acabei voltando para casa a uma hora da manhã por conta dessa incerteza, acompanhando a informação da polícia do que seria o mais recomendável fazer. Por outro lado, esses vídeos dão às autoridades elementos importantes para a investigação. É através desses vídeos que eles viram, pelos vídeos que eles recolheram, que uma pessoa teria feito o ato, não acabaram vendo outras pessoas. Mas há, talvez, relatos desencontrados, às vezes uma pessoa vê alguém correndo e acha que poderia estar participando do atentado. Então, essas informações estão sendo filtradas, investigadas e houveram aqui em Viena algumas prisões no entorno desse terrorista que foi morto pela polícia. A casa dele, as pessoas que tinham contato com ele, são prisões temporárias, são prisões que estão sendo objetos de investigação, mas que podem dar mais elementos se realmente foi um ato isolado, de uma pessoa que fez um ato isoladamente, ou se há, talvez, uma rede de pessoas dando suporte e ajudando essa pessoa que acabou morta pela polícia. Ico, eu estou vendo que a casa está cheia aí, né? A gente está ouvindo aquele barulhinho gostoso de risada de criança. A Lua já fazendo a primeira participação dela na rádio. Lua, que bonito, belo nome. Obrigado, e a gente agradece a sua participação e a da Lua também, Ico. Um abraço para você e até a próxima, meu irmão. Um abraço para todos, um abraço para vocês. Obrigada, até.